Aê, quer copiar? Pode copiar, mas copia do bico Pensa aí, chacau, presidente da bucaria Ela achando gostoso, o brinquedo interessante Mas não pode importar ouro, o sapo entendia mais Quando ela viu o cristal, ficou toda se querendo Enquanto me deu de nave, ela ficou mexendo E aí gatinha, gostou do mano lata? Gostou do cordão do amor? Gostou do bonte do joga-suzo? Gostou do bolinha dos prazeres? Quer levar a tropa pra casa? Então escuta essa porra aqui, ó Bopinha, você não é no house Mas eu queria voltar com as bolas Mas você não é tão balado que é a tropa Tropa do pistu, 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 pistão arrasa Ei, ei, gostou? Leve ele, leve ele pra casa Ei, ei, gostou? Leve ele, leve ele pra casa Ei, ei, gostou do mano lata? Gostou do cordão do amor? Gostou do bonte do joga-suzo? Gostou do bolinha dos prazeres? Quer levar a tropa pra casa? Então escuta essa porra aqui, ó Aê, quer copiar? Pode copiar? As meninas tão falando que é a tropa Tropa do pistu, 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 pistão arrasa Ei, ei, gostou? Leve, leve ele pra casa Ei, ei, gostou? Leve, leve ele pra casa Deixa ele no amor, saca Presidente da porcaria Lançamento do Teteus Essa daqui eu sei que é brava Tá ligado? Teteus Teteus Teteus